Neste domingo, vamos escolher o caminho que queremos para Porto Alegre. Um é o caminho dos que já governaram Porto Alegre há bem pouco tempo e não resolveram os problemas da cidade. O caminho da velha política, dos conchavos, das obras paradas. O outro caminho é o caminho da mudança. O caminho do novo olhar para Porto Alegre. Um olhar de mulher, cuidadoso, mas determinado e firme para combater as injustiças sociais. Nossa cidade foi pioneira na participação popular, no orçamento participativo, capital da democracia, da solidariedade, do Fórum Social Mundial. Sabemos governar bem, cuidar das pessoas e da cidade. Podes confiar, tu terás muito orgulho de morar em Porto Alegre. Vamos votar nela. Agora, Emanuela. Faça valer a tua esperança de viver em uma cidade com um governo diferente. Sim, é possível. Agora é mudança. Agora é 65. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. Manu. Meu nome é Tayro Soares, sou morador da Cruzeiro. Tenho dois filhos, dois meninos. É uma luta diária que a gente vive. A gente trabalha o dia todo, lida com o estresse, chega em casa, dá atenção para eles. Nós somos o lado de um caminho novo. Somos o lado da mudança. Somos as pessoas que não se conformam com as injustiças e desigualdades. É complicado ser pai. A gente tem lutas, batalhas. Aqui falta creche. É ônibus lotado, sucateado, horário sempre atrasado. Somos o lado da periferia, dos jovens negros, das mães que não encontram vagas em creches, dos pais que saem de casa de manhã sem saber o que vão colocar na mesa dos filhos à noite. Eu nunca quis votar porque eu não acreditava na política, porque a gente acompanha as notícias e olha, o político fez isso, o político fez aquilo, e o povo estava sempre lá para baixo. Esta eleição tem dois caminhos. Um, você já conhece. É o caminho da velha política, dos que já governaram Porto Alegre. Não resolveram os problemas, deixaram as obras inacabadas e as contas no vermelho. Eu botei nela, na senhora Manoela. Acredito que ela possa fazer algo por essa prefeitura de Porto Alegre e essa cidade que está largada. É uma candidata diferente, né? Vem com propostas diferentes. E também, né, votei nela porque estou cansado de ouvir as mesmas promessas e promessas. Sim, é possível mudar. Porto Alegre pode, sim, ser melhor para todas e todos. E para que isso aconteça, precisamos que tu esteja do nosso lado e vá votar. Somos do lado do diálogo e do amor por nossa cidade. Somos todas e todos um só caminho. Somos 65. E eu sei que tu, que tem a esperança de viver em uma cidade mais justa, também é. Vem com a gente. Dessa vez eu volto na coragem, competência e esperança. Manoela, 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 Manoela. O Aote 65 chega junto, Porto Alegre quer mudança. Vamos votar nela agora, Manoela. Vamos votar nela agora, Manoela. A campanha da Manu cresce a cada dia. A onda 65 está fazendo a virada em Porto Alegre. Somos o novo caminho. Manu vai agir rápido contra a crise. Enviará projeto logo após a eleição para suspender o aumento do IPTU de 2021. Melo não. Só vai mexer no IPTU a partir de 2022. Mano, sim, vai testar, rastrear e lutar pela vacina da pandemia. Melo não. Vai esperar por Bolsonaro. Mano, sim, vai baixar o preço da passagem de ônibus com um fundo municipal de mobilidade. Melo não. Vai pedir ajuda para Bolsonaro, que pode nunca chegar. Com Mano, todos os bairros terão unidade básica de saúde, equipe da família e farmácia distrital. E vai ter maternidade no Hospital da Restinga e internet gratuita em todas as escolas. Com Melo? Não. Mano, sim, tem políticas antirracistas e para as mulheres em seu plano de governo. Melo não. Ah, e Mano, sim, vai fazer mutirão na saúde e garantir microcrédito para quem quer empreender. Chega dos mesmos de sempre. Vote em quem tem responsabilidade e não muda de ideia toda hora. Agora é mudança. Aperta meia, sim, e depois confirma. Cada voto conta de toda a família. Volta meia, sim, e agora é ela. A nossa prefeita vai ser Manuela. Domingo é dia de meia, sim. Mas até lá, todo dia é dia de virar voto. Vamos dizer não para a velha política e sim para a esperança. Vamos dizer não ao racismo e sim à igualdade. Dizer não aos mesmos de sempre e sim a um caminho novo. Vamos votar no 65 com alegria e confiança de que sim, é possível mudar e fazer uma Porto Alegre diferente, mais justa e mais humana para todas e todos. Vem com a gente, com o movimento Muda Porto Alegre. Agora é 65. Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos, vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. 65.